Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem também, graças a Deus. No início desse mês, primeira sexta-feira do mês passado, no caso, junho, eu estava voltando do trabalho à meia-noite, meia-noite e dez, numa avenida principal aqui, de moto, e acho que uns 50, 60 quilômetros por hora, e não deu tempo de ver na hora que um carro entrou, cortou na minha frente, e não deu seta, nada, inclusive o motorista estava alcoolizado, e entrou naquela avenida, e eu lembro-me de, muito rápido, em segundos, eu já tinha saído da moto, e com o impacto que a moto bateu no carro, foi arremessada vários metros depois do carro. E o fato é que, quando eu caí, eu pensei que estava tudo quebrado, ou pelo menos uma perna, no mínimo. E eu lembro-me de pensar, assim, no momento, tenta ficar de pé, se tu conseguir, é porque não quebrou nada. Irmãos, é como se, é como não, eu senti uma força que não foi de mim, porque eu peso 98 quilos. Você imagina um peso desse sendo arremessado por cima de um carro e caindo vários metros depois. E, na hora que eu pensei, tenta ficar de pé, lembro-me de ter colocado a mão, apoiado, e fiquei de pé. Isso, na hora que eu caí, não fiquei deitado nem alguns segundos só. E levantei, como se não tivesse acontecido nada, e lembro-me que ali tinha um posto de combustível, ali perto, e tinham as pessoas ali, e vieram todos em volta, e tentando me ajudar, me erguer. E eu falei, não, não, não precisa me segurar, eu estou bem. E voltei, caminhei até onde estava, onde foi, onde o carro bateu, onde a moto bateu no carro, e caminhei, cheguei lá, o pessoal estava chamando o SAMU e socorrista, eu falei, não precisa chamar nada, eu estou bem. Irmãos, para não dizer que eu não senti nada, eu senti uma pequena dor no tornozelo esquerdo, mas uma dor muscular, nada demais. Eu nem manquei. Na hora que eu levantei e caminhei até a esquina, eu nem estava mancando. E eu lembro-me que um dos que estava ali tentando me ajudar falou assim, piá, tu deu duas cambalhotas no ar. Mas, não, daí já tinham chamado o SAMU, e eu tive que dizer para eles, não, não precisa vir, realmente eu estou bem. E veio um ali, me deu uma carona até em casa, e quando eu cheguei em casa e contei para minha esposa, ela falou assim que, meu Deus, eu acho que veio o teu espírito para se despedir de mim, teu corpo ficou lá. Mas, irmãos, eu pensei assim que no outro dia eu iria estar cheio de dores e iria aparecer alguma coisa, porque no momento, ali no quente do momento, a gente não sente muita coisa. No outro dia, irmãos, não tinha mais nada, não senti nada. A roupa que eu estava com elas, irmãos, nessa queda, nesse impacto, não rasgou. A jaqueta, a calça, sujou um pouco aqui a calça, só. Eu não tive nada, irmãos. Depois que passa, daí eu comecei a raciocinar, meu Deus, o espaço que eu caminhei até chegar lá no carro, aonde foi, tudo o espaço que eu caminhei foi o voo que eu dei ali. Entendeu? E, irmãos, Deus é muito maravilhoso. E depois que a gente vai pensando e depois que passa ali que você começa a ponderar o que aconteceu, eu pensei, meu Deus, eu especificamente, particularmente faço tão pouco e Deus faz tanto por mim, ele faz tanto, ele faz tanto, cada livramento que eu nem vi, e agora esse foi tão grande, eu pensei, meu Deus, é tão pouco que a gente faz por ele, né? E é tanto que ele faz por nós. Mas estou aqui para dar esse testemunho para a honra e glória dele, irmãos. Porque a gente sempre vê aqui os pedidos de oração de pessoas que estão doentes e moribundas lá no hospital. Então, eu acredito que, diante de um livramento ou de uma cura, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar para as pessoas que Deus é o mesmo Deus. Então, como já foi cantado em vários hinos, eu só tenho a dizer obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por mim e que vocês continuem firmes e acreditando que Ele é o Deus do impossível. Amém? Deus abençoe vocês. Aleluias! Aplausos